A decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia está conduzindo o pequeno país à sua destruição. Um lugar que já foi rico em cultura e arte está se tornando um cenário totalmente mórbido. Mas esse ataque teve várias consequências. Entre elas, milhares de pessoas já perderam suas vidas de ambos os lados. Um dos números mais assustadores é que até o momento, mais de 7 milhões de ucranianos já deixaram o seu território. E isso foi contabilizado em 7 meses. Ou seja, é basicamente 1 milhão de ucranianos, a menos, por cada mês no conflito. E foi em setembro de 2022 que Vladimir Putin fez a maior mobilização de soldados russos desde a Segunda Guerra Mundial. Um chamado inicial de pelo menos 300 mil homens para lutarem nas linhas de frente do confronto contra a Ucrânia. E esse é, basicamente, um chamado para a morte. Pois o governo está chamando as pessoas para darem suas vidas pelo país. Isso provocou uma saída massiva de russos do seu território. Milhares de homens russos saíram imediatamente do seu país para não servirem na guerra. E eles enfrentaram um problema ainda maior ao tentarem sair. Afinal, a maior parte dos países da Europa já haviam bloqueado seus espaços aéreos com a Rússia. E assim, as pessoas que não queriam participar da guerra ficaram com opções de fuga muito limitadas. De forma que para viajar, restava apenas duas companhias aéreas que ainda faziam voos saindo da Rússia. Com a superlotação e a procura desesperada pelas passagens aéreas, os preços subiram substancialmente. Sendo que alguns desses voos chegaram a praticamente 50 mil reais. Um pouco mais de 9 mil dólares. Apenas por um voo somente de ida na classe econômica. E o salário mínimo na Rússia hoje é um pouco mais de 800 reais. Sendo assim, a grande maioria dos russos não tinham dinheiro suficiente para pagar uma passagem aérea tão cara e sair do seu país. E também se tornou cada vez mais difícil escapar por terra. A maior parte dos países ao leste da Rússia que fazem fronteira com o país decidiram fechar as suas estradas, linhas de trem e todas as formas de passagem legal entre a Rússia e os seus territórios. Sendo assim, muitos países estavam negando a entrada de cidadãos russos no seu território. Isso significava que, para aqueles que querem fugir da guerra, viajar por terra para a Europa era outra opção praticamente impossível. Se tornou necessário realizar uma manobra de escape, que levaria as pessoas exatamente onde elas não gostariam de estar. Até a guerra. Isso porque, ao entrarem na Ucrânia, era possível viajar livremente para os países vizinhos sem grandes problemas. As verdadeiras limitações são encontradas apenas em território russo. Mas atravessar um território em guerra nem sempre é uma boa ideia. Algumas pessoas até tentaram, mas muitas perderam as suas vidas nesse trajeto. Então, uma nova rota de fuga foi criada. Assim, os russos poderiam passar pela fronteira com a Noruega, que ainda não está totalmente bloqueada. A rota seria feita praticamente pela rodovia E-105, que levaria as pessoas de Mursmansk até o aeroporto de Kirkenes. Essa rota possui 226 quilômetros e pode ser feita em aproximadamente 3 horas de carro. Isso seria um refúgio para quem estava tentando sair da guerra e não sofrer as suas consequências. Porém, algumas pessoas não são capazes de viajar até lá. Afinal, para alguns moradores da Rússia, isso significaria uma viagem de milhares de quilômetros devido à extensão gigantesca do país. Outro fato importante é que muitos moradores da Rússia foram pegos de surpresa. Estima-se que mais de 70% dos russos nem sequer possuem um passaporte. E isso significa que a saída emergencial do país por esses meios é totalmente descartada para essas pessoas. Outra opção seria ir até as fronteiras no sul da Rússia e tentar atravessar para os antigos países soviéticos, como o Cazaquistão, Geórgia e alguns outros países vizinhos. Nesses locais, os russos poderiam ir livremente, sem a necessidade de um visto, até mesmo sem passaporte. E isso acontece graças aos acordos econômicos e ligações que esses países possuem. Sendo assim, os russos refugiados poderiam viver, morar e trabalhar nos países vizinhos sem muita burocracia. Sendo essa uma das melhores e mais baratas saídas. Mas aconteceu o que já era previsto. Todas as pessoas tiveram a mesma ideia. As estradas estavam totalmente engarrafadas. E milhares de pessoas tentavam ir embora do país desesperadamente. Pais, filhos, idosos, crianças, mulheres grávidas e vários russos que foram esquecidos pelo mundo. Pessoas que querem evitar a guerra a todo o custo. Mas são os que mais estão sofrendo com suas duras sanções aplicadas. Em setembro de 2022, era possível observar nas imagens de satélite vários e vários quilômetros de engarrafamento. Vários acidentes pelo caminho e pessoas que estavam tentando salvar as suas próprias vidas. Mesmo com tantos problemas, milhares de russos já deixaram o país e foram embora do seu território. E cada dia, mais russos abandonam sua pátria para começar uma nova vida em um novo país. Já os cidadãos que estão ao leste da gigantesca Rússia encontraram uma outra forma de sair do território. Essa medida desesperada deu muito certo. Pois os russos embarcaram em portos no extremo leste e partiram para o Alasca. Onde foram recebidos e aceitos em território americano. Assim, os funcionários dos Estados Unidos estão abrigando cidadãos russos em seu território. Para que eles se livrem do pesado fardo que deveriam carregar. Entre as pessoas que queriam evitar a guerra a todo custo, ainda haviam os que não conseguiam ir por nenhum desses meios. Por diversas razões, algumas pessoas não puderam sair do país. E uma tendência de automutilação se iniciou. Onde hospitais russos começaram a receber pessoas com braços e pernas quebrados. Que eles mesmo haviam provocado. Para não irem até a Ucrânia de forma alguma. Além disso, o governo russo deixou a OTAN e outras organizações em alerta máximo. Ao enviar satélites para a órbita da Terra. Na verdade, não se sabe exatamente o que a Rússia enviou. E agora, mesmo que seja uma arma nuclear, ela está acima da cabeça de qualquer um. Se realmente for uma arma de grande destruição, é praticamente impossível para uma nação como a Ucrânia se defender esse tipo de ataque. O ponto mais importante e às vezes difícil de se entender, é que o povo russo certamente não deseja a guerra. O dia em que Vladimir Putin recrutou os russos para entrarem na guerra dele, O termo mais buscado no Google e tendência máxima foi Como quebrar o próprio braço em casa. Sendo assim, o governo russo recrutou algumas pessoas, mas quase um milhão de pessoas deixaram o país ou se feriram para não precisar se alistar. Sem contar com o número de russos que deixaram o país mesmo antes do recrutamento. Estima-se que cerca de 500 mil russos tenham abandonado seu território apenas pela decisão de iniciarem a invasão à Ucrânia. Entre essas pessoas que saíram tão cedo do país, estão líderes, influenciadores e jornalistas que se opuseram ao governo. E esse ato de se posicionar publicamente contra o governo russo tem sérias consequências. Entre elas, 15 anos de prisão. Em toda a história da Rússia, nunca tantas pessoas haviam deixado o seu país. Pela primeira vez, uma massa tão grande de russos resolveram abandonar a sua própria pátria. O governo russo continua a enviar tropas e avançar na sua investida contra a Ucrânia. O governo dos Estados Unidos estima que mais de 80 mil soldados russos já perderam suas vidas em combate. E o número de soldados ucranianos perdidos também se aproxima da casa dos 80 mil. Isso quer dizer que essa já se tornou a guerra mais sangrenta dos tempos modernos. E desde a Segunda Guerra Mundial, não acontecia tanto derramamento de sangue em um campo de batalha. A Rússia vive sérios problemas na sua demografia e na sua taxa de natalidade. Segundo o portal Country Economy, a Rússia já tem menos de 9,8% de taxa de natalidade, o que é relativamente baixo comparado com o histórico do país. Apesar de não ser um problema tão preocupante, agora ele irá se tornar um grande problema. Afinal, mais de 1 milhão de homens, jovens, na idade do serviço militar, abandonaram o país. E eles certamente não vão ter filhos na Rússia. Outra grande parcela dos homens que estão na idade de serem pais, estão lutando na guerra e perdendo suas vidas. Muitos dos soldados russos já perderam suas vidas sem gerar nenhum filho. E essas baixas têm um impacto enorme em longo prazo, já que a taxa de natalidade e a demografia geral é drasticamente afetada. Se estuda a possibilidade de que a queda populacional na Rússia seja tão grande que o país possa se envolver em vários colapsos e crises devido a esses problemas. E os ucranianos vão ter que enfrentar o mesmo problema, com uma população e um território bem menor. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, aconteceu um fenômeno social na Rússia que é muito estudado. As taxas de alcoolismo e suicídio e de dependentes químicos cresceu exponencialmente, de forma que a população parecia procurar um refúgio pela sua profunda tristeza após a guerra. E por conta desses e outros fatos, o pensamento separatista começou a ganhar muita força na Rússia. Essa é uma outra grande questão a se analisar. Algumas das províncias da Rússia desejam sair do país abertamente. E algumas, recentemente, já tentaram, mas sem sucesso. É fato que algumas regiões russas são independentes e são como verdadeiros países. De fato, muitos desses lugares não são controlados por Vladimir Putin e suas escolhas. E desejam se tornar países independentes. De forma que esse fator, unido ao enfraquecimento russo e a saída de tantas pessoas, pode acarretar no fortalecimento do pensamento separatista. E as regiões independentes podem ganhar força e até se tornarem novos países. Caso alguma dessas regiões se torne independente no futuro, isso pode gerar um efeito cascata, onde região após região irá se declarar independente. E isso poderia ser uma completa dissolução da Rússia. Em meados de 2018, era impossível imaginar o cenário atual. Afinal, tínhamos uma Rússia em pleno e constante desenvolvimento. Sua taxa de imigração estava crescendo e tudo parecia bem. Até que se iniciou o pesadelo dos anos seguintes. Quase 400 mil russos perderam suas vidas para o Covid. A economia, assim como o turismo, ficaram estagnados por quase dois anos. E isso atrasou o desenvolvimento do país em muitos anos. Apesar de ainda ter ficado um país forte após a pandemia, a Rússia uniu as baixas do Covid com a sua invasão, o que eventualmente resultará em um colapso social e econômico. É fato que nenhuma nação sobrevive sem pessoas. E descartá-las dessa forma com certeza trará sérias consequências. O problema se torna cada vez mais sério quando olhamos para a Ucrânia, onde aproximadamente 8 milhões de pessoas já deixaram o país. O número de refugiados da Ucrânia é maior do que a população do Uruguai, Irlanda e Luxemburgo juntos. Nesse momento, quase 20% da população da Ucrânia se tornou refugiada de guerra. No entanto, essa porcentagem não conta o número de vidas perdidas no campo de batalha ou envolvidas em confrontos. A invasão está durando muito mais tempo do que o planejado. E a Ucrânia tem resistido muito mais do que era provável para um pequeno país. De forma que mais e mais homens russos de 18 a 49 anos vão continuar sendo chamados para colocarem suas vidas a serviço do país. E a cada chamado, mais e mais pessoas vão deixar a Rússia. Essa saída pode incomodar o governo russo e isso já aconteceu no passado. A União Soviética, em tempos parecidos, fechou suas fronteiras e proibiu que seus moradores deixassem o seu território. E esse é, muito provavelmente, o próximo passo russo, já que o país ficará sem opções muito em breve. Se a Rússia pretendia resolver os seus problemas invadindo a Ucrânia, ela está indo pelo caminho inverso e criando novos problemas ainda maiores. Com o mundo contra as atitudes do governo russo, quem mais sofre aqui são os civis, seja do lado ucraniano ou do lado russo. Os civis nada tem a ver com o conflito e desejam, desesperadamente, estarem fora dele. De forma que, caso a Rússia consiga anexar a Ucrânia como seu território, as perdas já foram grandes o suficiente para não valer mais a pena. Afinal, os jornalistas e influenciadores deixando o país e os soldados perdendo as suas vidas, além dos homens com idade de serviço militar fugindo da guerra, não há como a Ucrânia se tornar uma vantagem para a Rússia. E o motivo para isso é que a Ucrânia já perdeu uma grande parte da sua população e da sua riqueza. De forma que a conquista do país já perdeu totalmente o sentido. A Rússia era uma nação forte e rica em desenvolvimento, e ela estaria bem melhor caso ela não tivesse iniciado uma guerra. Além de estar perdendo seus habitantes, ela está perdendo muito dinheiro para custear a invasão. E isso não parece estar nem perto de acabar. De forma que a Rússia pode estar se destruindo ao escolher seguir por esse caminho, e dando forças para o movimento separatista. Outro lugar que se fala muito em movimento separatista é no Brasil. E agora te deixo com um vídeo que explica como e por que o Brasil entrou no tema do separatismo, e por que algumas pessoas desejam dividir o Brasil ao meio e formar dois países diferentes. Se inscreva no canal EconoSimples para receber novos vídeos. E a Rússia é a próxima.